Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e, para você que já me acompanha, bem-vindo de volta. Vamos às perguntas. Qual a importância da escolha do regime de bens? Gente, a escolha do regime de bens do casamento é uma decisão muito importante que afeta diretamente os direitos e obrigações financeiras dos cônjuges durante o casamento, sobretudo no divórcio ou quando ocorrer o falecimento de um dos cônjuges. Isso porque ela pode afetar aspectos como a administração dos bens, a partilha de bens em caso de divórcio ou de falecimento, a responsabilidade pelas dívidas e obrigações assumidas durante o casamento e por aí vai. Por isso, é muito importante que os noivos reflitam sobre suas expectativas e necessidades em relação aos bens e patrimônio e busquem orientação de um advogado especializado em direito de família para tomar uma decisão informada sobre o regime de bens mais adequado à situação de vida do casal. O que quer dizer contrato pré-nupcial de casamento? Um contrato pré-nupcial, que também é chamado de pacto antinupcial, é um acordo legal firmado entre duas pessoas antes do casamento, no qual são estabelecidas condições e obrigações a serem cumpridas no caso de uma eventual separação. O objetivo do contrato pré-nupcial é regularizar a situação patrimonial e financeira dos coges, definindo como os bens serão divididos em caso de divórcio. Além disso, o contrato pré-nupcial também pode ser utilizado para esticular cláusulas, ou seja, regras relacionadas a vários aspectos do casamento, como, por exemplo, cláusulas de indenização em caso de infidelidade, cláusulas que disciplinem doações, privacidade em rede social, rotinas domésticas, cláusulas sobre nomeação de curador na hipótese de interdição, enfim, tem uma infinidade de assuntos que podem constar no pacto antinupcial. Na prática, o contrato pré-nupcial, ele permite contemplar tanto cláusulas de natureza patrimonial, quanto cláusulas de natureza existencial, desde que não violem as regras previstas na legislação atual. Outra coisa, é muito importante que o contrato pré-nupcial, ele deve ser feito com o auxílio de um advogado especializado em direito de família, para garantir que todas as cláusulas estejam em conformidade com as leis vigentes e que os direitos de ambas as pessoas sejam protegidos. Por fim, também é muito importante informar que esse contrato pré-nupcial, ele possui condição suspensiva, ou seja, ele somente passa a vigorar quando os nubentes, no caso casal, os noivos, efetivamente se casarem. O que pode conter no contrato pré-nupcial de casamento? O contrato pré-nupcial de casamento, ele pode regular cláusulas patrimoniais e cláusulas existenciais, desde que não violem as regras estipuladas pela lei em vigor. A escolha do regime de bens no contrato pré-nupcial é livre? A escolha do regime de bens antes de celebrar o casamento decorre da vontade do casal ou da lei para determinadas pessoas, como no caso da pessoa maior de 70 anos ou daquela pessoa que contrai do casamento com a inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, por exemplo. Além disso, inexistindo o contrato pré-nupcial, ou caso o contrato pré-nupcial seja inválido ou ineficaz, vai vigorar as regras do regime de comunhão parcial de bens. É possível modificar o regime de bens durante o casamento? Sim, é plenamente possível modificar o regime de bens durante o casamento. Mas para isso, é necessário que haja consenso entre o casal e que a mudança seja autorizada pelo juiz. Ou seja, precisa entrar com uma ação judicial. E nessa ação judicial, o casal deve expor os motivos para a mudança do regime de bens. No caso, a mudança só é permitida pelo juiz se não prejudicar terceiros e não for contrário à lei. Portanto, para modificar o regime de bens durante o casamento, é necessário que o requerimento seja feito perante um juiz de direito, ambos os cônjuges estejam de acordo com a mudança, haja justo motivo e seja respeitado direitos de terceiros e não seja violado à lei. O que quer dizer pacto pós-nupcial? Contrato pós-nupcial, que também é conhecido como pacto pós-nupcial, é um acordo firmado entre os cônjuges após a celebração do casamento, com o objetivo de modificar as disposições patrimoniais ou existenciais que foram definidas no momento da celebração do casamento.